Não tenho forças para mudar os hábitos que adquiri ao longo da minha vida. Essa frase derrotista, essa frase desesperançada, eu escuto muito. Eu estou acostumado a tomar refrigerante todos os dias. Eu estou acostumado a comer chocolate duas vezes por dia. Eu já estou acostumado a não tomar água. Tomo um copinho de água por dia. Eu já estou, não melhoro mais, já não faço atividade física, não tenho força para começar uma caminhada, uma academia. Só que eu digo uma coisa para você. As pessoas chegam e digam para mim, olha, eu não aceito isso. Eu não aceito, porque nós temos uma vida pela frente e é bom viver mais e melhor. E cada vez que passam os anos, a tendência é piorar as coisas se você não tomar as rédeas da tua vida. E o que eu digo para essas pacientes? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um teste com 600 ml de água de manhã em jejum durante três semanas. Só três semanas. Depois ela nunca mais acaba parando de tomar, porque ela acaba se sentindo bem. Vamos fazer o seguinte, vamos começar com meia hora de caminhada todos os dias durante um mês. Todos os dias. Se por um acaso um dia chover o dia todo, no outro dia tu vai compensar ver caminhar uma hora por dia. Ela nunca mais para porque ela acaba se sentindo bem. Uma paciente que eu descubro uma intolerância à lactose, que é muito comum depois dos 38, 40 anos. Vamos tirar leite, iogurte, chocolate, creme de leite, leite condensado, chocolate. Vamos retirar. Vamos organizar isso para produtos vegetais ou produtos zero lactose. E a pessoa muda e acaba melhorando. Melhora a acne, melhora dores articulares, melhora a dor de cabeça. Então o que eu digo é o seguinte, vamos tentar a estratégia certa. Você vai se sentir bem e eu tenho certeza que você vai mudar esses hábitos na tua vida. Vamos parar de tomar refrigerante só durante 15 dias. Você vai se sentir melhor, você vai se sentir menos estufada, você vai se sentir menos refluxo, você vai se sentir mais com energia. Então são tudo hábitos. É por isso que eu criei o protocolo Lemos. São estratégias digestivas e intestinais que eu criei há mais de 22 anos. Para a pessoa usar as atitudes certas, estratégias certas, para sentir-se bem. O que comer no café da manhã, qual probiótico usar, qual lubrificante, qual enzima digestiva, como se desverminar, qual a estratégia de água para tomar, qual a estratégia de atividade física para fazer, qual a estratégia de mastigação. E a pessoa vai se sentir melhor e vai dizer, olha, eu consegui abandonar meus hábitos porque eu estou me sentindo melhor, estou pensando melhor, estou dormindo melhor, estou fazendo coisas que eu não fazia antes, estou conseguindo sair com amigos, estou conseguindo ir em encontros familiares. Então tem solução sim, só que você tem que tirar esse pensamento derrotista. E aí